Foi mesmo, agora foi mal. Essa é a das antigas, viu? Ui, o cara matou o Léo. Olha lá, olha lá! O Insof morreu. Nossa, eu odeio esse Bahia, cara. Olha o desgrama que é esse Bahia perto da gente, cara. Cara, sua boca! Não, e o Adão insiste, ele quer entrar dentro do carro da gente, cara. Ele tá vendo que não passa. Fazer baliza, o lugar é repassar, ué. Fazer baliza. Ele vê que não tem jeito, mas ele tá lá, tu, 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 batendo na porta. Ué, vai pra frente, vai pra trás do destino. Não dá mais pra chegar na frente, né? Ô, mineiro, vô, mineiro, troca varra com o mineiro. Tá tudo, toda hora. A Badi já ia falar que o Yogo, né? Não, esse limãozinho, cara, é chato. O limãozinho é azedo, Gê, não desce de jeito nenhum, Zé. A minha mãe deixa. Nossa, meu carro mudou. Oxe, meu carro não foi. Ah, mentira da forra. Não, porra da tira. Primeiro e... Ah, não, Velocity, cara. Olha, isso aí não tapa, não arranpa, cara. Morre. Morre, diabo. Então, morre, diabo. Desgrama. Não, isso aí não tapa na rampa, tio. Puta que pariu. Não, você morreu, desgrama, bem feito. Ah, é? O popoqueiro, agora você não é feito. Deixa eu pegar. Nossa, velho. Desgramar, velho, bateu de luz, velho. Só um cara ali levou uns cinco carros pra fora, tio, da rampa. Eu não entendi, meu irmão. Ai, mineiro. Tá de treta aqui nesse trecho aqui, subindo, né, mano? Caralho, olha o tipo solteiro, até tipo solteiro isso aqui. Tem cruzamento no loop, pô. Bora, tipo solteiro, amigão. Pode ter alguém, tô te olhando. Tá do legal pra mim. Ah! Caralho, sou! Isso, que deselegante. Totalmente deselegante. Tatoedo! Verda, sou! Toda vez. Pega uma caipirinha com ele. Pega uma caipirinha com ele. O grama quer fazer a curva de comida. Tomara que você saia de atalho e pegue esses primeiros de frente, cara. Porra! Olha aquela moça! Eu errei! Nossa, quase! Olha, pegou, velho. Esse FBI, velho. Eu vou te falar. Dinox, vem comigo, Dinox. Vamos lá pra frente. Já era, vai acabar sua porra. Calma, Velocity. Calma, tamo chegando. Mano, me dá um ódio esses editadários. Ah, Thiago! Desgrama! Ah, Thiago! Eu não suporto mais! Thiago do meu ódio! Ô, Velocity C... Se você não cagar na entrada, você cagar na saída, né, Velocity C? Só uma boca de macumba pra falar que eu vai... Vambora! Bom, galera. Valeu, eu saí aí. Dei um beozinho aqui que as criançadas derrubou um monte de... O que? Sucrilho, né? É, mas se derrubou, tá bom. Tá com saúde, tá bom. Isso é importante. Tá bom. O problema é pegar aqueles minutinhos ali do sofá. Não, o sucrilho não vai a lugar nenhum. Você pode terminar duas corridas que eles vão estar lá te esperando. É, e a mulher é brava ali, com as formigas querendo desgraçar com tudo. As formigas tá carregando... As formigas é rápidas assim, né? As formigas é gigante, Thiago. Estão carregando as crianças pra fora, ó. As formigas aqui direto, ela é mutante, pô. O que é mutante, Thiago? E tu corretas duas corridas aí, as formigas já limparam tudo, então. Ah, já. As formigas aqui pegam o tamanho de um fusca, ó. Então, as formigas tão limpando e deixa, ó. Compre um tamanduá. Mentira, esse negócio de sucrilhos é desculpinha pra ir lá duplicar de novo. Mas como é que... Como é que a gente vai combinar pra sair da live? Ah, você fala que caiu os sucrilhos. O tempo todo com o dedo na buzina. Deu conflito, a buzina e o programinha lá tá... parado. A Velocity! Eu lembro pra caralho! Me segura! Mas deixa eu ler o jogo agora de ganhar. Nossa! Filho do céu, é bem demais, velho. Aqui é a equipe Bahia, rapaz. Aqui é a equipe Bahia, você pega, né? Aqui é a equipe Bahia, você pega, né? Parou, gente? Olha! Eu tava no ferro, cabeçom Cuida, velho Não, só trazer o carro de volta já Salve, Braddock Ah, não, barão Acelera essa porra, barão Desgrama É mesmo, é? Ah, Roque, você Eu tenho medo de você Arré a mão da minha cara, arré Arré a mão da minha cara, arré Arré, arré Arré, 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 arré Arré, 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 arré Quero ver quem acerta Passa ali pelo meio Desgrama Ah, pambambambam A sua bunda, tipo, solteiro Vai, pra lá, desgraça Nossa Mas o Leo O Leo é um cavaleiro Ele é um gengerman, cara Ele é um menino educado Menino do bem, cara Ele é um gengerman Bonita É bicha É bicha Eu caí, como é que eu vou passar perto? Eu vou é de carona com você O moleque da morte, ele nunca pega esse nito, cara Não interessa pra você, palhaço Não interessa Isso é problema meu Eu quero que você se foda Eu vou passar por aí Eu vou passar por aí